A gente segue para a cidade de Cabedelo, o repórter João Tiago foi cedinho ver como está a gente. A situação de quem precisa fazer a travessia de Cabedelo para Costinha ou Lucena. Pessoas que desde a suspensão das balsas tem que se deslocar em embarcações que são abertas e também pequenas, apesar da orientação de isolamento social. O Flávio trabalha em um condomínio em Lucena. Três vezes por semana ele faz a travessia do canal de Cabedelo com as lanchas. A maior preocupação dele é com a lotação das embarcações, que nem sempre é respeitada. Exatamente essa travessia, porque no condomínio a gente controla e o resto a gente vive direto em casa, em isolamento. Como é que o senhor faz para manter a segurança nesse transporte, nesse trânsito, três vezes por semana? É um risco que o senhor acaba correndo muitas vezes. É, normalmente a gente usa máscara, né? E toma, usa sempre que é necessário, usa o álcool gel, certo? E evita o transporte muito próximo um do outro. Desde que as balsas estão assim, paradas, são as lanchas que fazem o transporte de quem precisa atravessar o canal. Gente como a Alcione, que uma vez por mês, tem que ir a Cabedelo, para resolver problemas. Eu vim pegar o auxílio, o auxílio, e levar uns reais para minha irmã. Levar o quê? Uma caixeira, uns reais para minha irmã. Para quem pega a balsa todo dia, a preocupação com o novo coronavírus é constante. É melhor a balsa, por conta que leva mais gente. Tem muita gente trabalhando que está ficando para outra lancha e perdendo o horário, entendeu? Você fica preocupada com a contaminação do coronavírus no barco? Sim. O pier onde os barcos e as lanchas atracam é estreito, mas a população, pelo menos aqui, tenta manter o distanciamento social. Todo mundo usando máscara, a máscara é obrigatória aqui nesse local. A dispensação de álcool em gel é logo na entrada aqui do pier, mas nas embarcações as aglomerações continuam. A Antônia trabalha como guarda municipal há 25 anos, sempre na região da balsa e das lanchas. Vocês estão tomando conta do trapiche, vocês tomam todo o cuidado. As pessoas que vêm sem máscara não podem passar. Aí a espectora geral sempre traz máscara para a gente dar quem não tem. E está tudo assim, tudo nos conforme, né? Graças a Deus. Não vem ninguém, muita aglomeração, estava vindo, mas agora diminuiu mais. Apesar de ainda circularem muito cheias, as lanchas são a melhor alternativa para quem quer atravessar o canal entre Cabedelo e Lucena. A outra opção são pequenos barcos como este, que flagramos chegando em Cabedelo. É, não é tão seguro e certamente nada confortável. Perfeito, João Tiago. A versão vem para cá porque eu quero fazer uma pergunta aqui. Até a minha diretora, se ela puder me responder, eu souber. Viu, Jéssica? É o seguinte, por que que podem essas embarcações que são pequenas e apertadas, como o João Tiago mostrou para a gente, as pessoas com dificuldade, as pessoas andando ali, aguardando essa embarcação, todo mundo espremido ali e não podem as balsas? Eu queria saber o motivo. O motivo dessas balsas não poderem realizar aí o deslocamento das pessoas que estão indo ou a trabalho ou para fazer algum tipo de negociação entre uma cidade e outra, lembrando que é Costinha e de outro lado é Cabedelo e essas balsas aqui realmente são muito utilizadas, mas podem essas outras, olha, que parecem até mesmo ônibus em formato de barco. Se você perceber essa estrutura, essa carcaça aqui, lembra muito o ônibus e eu digo para você até mesmo, porque eu já andei aí antigamente, quando eu era mais nova, fiz essa travessia nesse tipo de embarcação há pelo menos uns 15 anos e por que que pode esse tipo de embarcação que é menor, que é mais apertada e não pode a balsa? Minha diretora está me dizendo que é porque as balsas, elas transportam veículos e eles querem justamente impedir que existe o deslocamento de pessoas entre os municípios, de um município para o outro, no caso de Lucena, aquela região de Lucena, para Cabedelo. Só que está acontecendo da mesma forma, através dessas embarcações menores, mais apertadas e os riscos são os mesmos. Por que não tentar tomar algumas medidas em relação às balsas que fazem a travessia de veículos? Porque afinal de contas, se estão preocupados com os veículos, os veículos não são pessoas. A gente tem que se preocupar com as pessoas, a gente tem que se preocupar com o cidadão que vai fazer essa travessia e não com a quantidade de carro que vai passar, porque não impediu a passagem de gente. Está impedindo o trânsito, então, de veículos através dessas balsas? Por que? Por que isso? Mas a gente observa, são embarcações, olha só, abertas. As pessoas ficam se deslocando aqui sem praticamente segurança. Sem segurança. Está tendo aglomeração. Não tem como discordar disso. Por que liberar para essas embarcações menores, apertadas, de certa forma, inseguras e não liberar as balsas? A questão é só o deslocamento de veículos, de carros, de motos, que eles podem fazer pelas estradas? Está fazendo com que esse trabalho não seja feito pelas embarcações, mas podem ser feitos pelas pistas? Incompreensível essa parte. Bora seguir. Agora vamos ver os dados divulgados ontem da Secretaria de Salvação.